Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, o vídeo de hoje acabou de chegar aqui o evento do cubo. Como vocês sabem, a gente vai estar podendo pegar ele das 12 às 13 e das 20 às 21 e eu vou estar dando algumas dicas de como ganhar o cubo totalmente de graça. A chance vai estar bem aumentada e pra vocês estarem ganhando é bem simples. Vocês joguem bastante D e Booyah entre essas horas aí, entre as 12 às 13 e as 20 às 21. Faça o máximo de kills, dê bastante Booyah, faça bastante pontos aí nas partidas que você vai ter uma chance bem maior. Eu creio que a chance de drop vai ser bem alta, então jogue bastante e aproveite pra garantir o seu cubo e trocar por uma das skins aí. Não esquece de comentar se você jogou várias partidas e se você conseguiu ganhar algum cubo depois aí. Se é alguma dessas dicas que te ajudou, se inscreve no canal e ainda vai ter vídeo hoje ensinando a como completar o evento e chamar de volta. Então se você for novo, se inscreve aí, deixa seu like e comenta aí o que você achou desse vídeo. Vai ter mais novidades hoje, então se você for novo, se inscreve, compartilha e é nóis galera. Tamo junto, valeu, falhu. Tchau. 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 Tchau.